Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube de Leitura, Leituras Essenciais. Esse é o Clube de Leitura que vai falar sobre emoções, sobre comportamento humano e toda semana eu vou estar compartilhando aqui conteúdos exclusivos com vocês a respeito do meu trabalho, sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre mudanças de hábitos, sobre consolidação de hábitos saudáveis, sobre estratégias importantes para a modificação do comportamento. E nós vamos começar esse projeto falando um pouco sobre os principais conceitos desse grande clássico que é A Única Coisa. Ele tem uma proposta bem interessante, já tem de cara aqui a promessa, que é explorar a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. É um tema já bastante inusitado, bastante curioso, bastante instigante. Então, realmente, é um livro que cumpre bastante essa promessa, ele tem realmente elementos muito valiosos, muito completos, ele apresenta estratégias bem importantes, bem fáceis de serem aplicadas e que fazem toda a diferença. Eu vou falar então sobre as principais estratégias desse livro ao longo dessa apresentação. Então, esse é o livro selecionado. Então, eu tenho essa versão aqui nessa capa, mas vi que tem outras edições. Não tenho conhecimento, se por acaso muda alguma coisa em relação ao conteúdo, se tem alguma revisão. Mas me chama a atenção que, de cara, logo que você abre o livro, ele já tem esse provérbio russo que fala o seguinte, se você perseguir dois coelhos, não irá pegar nenhum. Porque pelo instinto natural do coelho, quando ele se vê coagido, então, e ele está em grupo, cada um deles foge para um lado. Então, a ideia é trazer à tona esse questionamento. Às vezes, na tentativa de alcançar vários objetivos ao mesmo tempo, a gente, na verdade, acaba se privando de alcançar qualquer um deles. E por pior que possa ser, por mais que o nosso pensamento ansioso possa muitas vezes dizer que sem um desses resultados você ficaria privado, a questão é que sem os dois sempre vai ser pior. Por mais que a pessoa, num pensamento de escassez, ela possa pensar que deixar escapar um coelho é ruim, tentar pegar os dois e não conseguir pegar nenhum sempre vai ser pior. Esse é o ponto. Então, a ideia de ter um objetivo específico, de ter um foco, de ter uma prioridade e saber qual é a única coisa que realmente importa faz toda a diferença e é sobre isso que a gente vai conversar agora nos próximos slides. Então, esse livro, ele é baseado em três partes, dividido em três partes, né? E a primeira parte, então, ele aborda algumas mentiras que todos nós acreditamos em relação à produtividade, que, na verdade, acreditar nessas mentiras mais nos afasta do objetivo, mais nos impede de sermos produtivos. Depois, ele traz um caminho simples para a produtividade e, por fim, como obter resultados extraordinários, tá? Ele tem uma quarta parte ali, uma finalização, só que essa finalização eu não vou abordar nesse vídeo hoje, tá? Eu vou abordar ela num conteúdo complementar na semana que vem, então, que vai ficar disponibilizado especificamente na área de membros aqui do Clube de Leituras Essenciais, ok? Todo mundo que é membro vai ter acesso, então, à área de membros com acesso ao material complementar, com acesso a mais informações, com acesso aos vídeos para poder reassistir. E vai ser nessa área de membros, então, que eu vou disponibilizar esse material complementar sobre essa conclusão do livro. Mas, começando, então, pelo principal aqui, pelo início do livro, pela primeira parte que ele apresenta, as mentiras que induzem ao erro e que desviam do caminho. O livro apresenta seis principais mentiras. Então, a mentira de que tudo tem a mesma importância, né? Tudo tem importância igual. A ideia de ser multitarefas. A vida disciplinada. A força de vontade infinita. O equilíbrio como ideal. E a mentira que pensar grande é ruim. A mentira que, muitas vezes, é alimentada na cultura e até com as pessoas que a gente convive, na família e tudo, mas que, como a gente vai ver mais pra frente, ela é bastante prejudicial, sim. Começando aqui por essa clássica, né? Tudo tem importância igual. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Nós nos mantemos ativos e ocupados. Mas isso não nos aproxima nem um pouco do sucesso. Por quê? Porque se tudo parece igual e tudo parece igualmente importante, eu nunca vou ter a sensação de que eu estou fazendo algo menos importante. E se eu não vou ter a sensação de estar fazendo algo menos importante e tudo que eu estiver fazendo vai parecer importante, o que o meu cérebro vai escolher fazer? Quase sempre, o meu cérebro vai escolher fazer aquilo que é mais fácil ou que está mais próximo. Por quê? Porque eu fui induzido ao erro. Eu não fui fazer o que é mais fácil ou que está mais próximo por preguiça. Eu fui fazer o que é mais fácil e mais próximo por praticidade, porque eu achei que aquilo que estava mais fácil de fazer tinha exatamente a mesma importância do que aquilo que era mais longe ou mais trabalhoso. Só que, na verdade, não tem. E é por achar que tudo tem a mesma importância que eu não sei discriminar por onde começar. Então, eu não sei definir uma prioridade com clareza. A ideia de ser multitarefa. Essa é muito alimentada, inclusive, em algumas empresas, em alguns ambientes. A ideia de que fazer várias coisas ao mesmo tempo sempre te coloca em vantagem. Então, ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada bem feito. Já tem inúmeros estudos falando sobre isso, do quanto a atenção, quando ela é interrompida, a pessoa leva um tempo até voltar para aquele estado de foco, o custo energético que a pessoa tem em dividir a atenção com várias tarefas, o prejuízo que a empresa tem ao desviar um funcionário da função dele, dividir ele entre diferentes funções. E, ainda assim, algumas pessoas continuam reproduzindo a ideia de que ser multitarefas é sempre melhor do que fazer bem feito aquilo que é mais importante. E não é. A grande questão é, muitas vezes, a pessoa tenta fazer uma coisa bem feita, mas não faz aquilo que era mais importante. Aí, ela tem o precedente, ela tem margem para acreditar que, se tivesse feito mais coisas, teria tido mais resultado. Então, fazer várias coisas medianas é melhor do que fazer uma coisa mediana. Agora, fazer uma coisa realmente importante é infinitamente melhor do que tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo. A vida disciplinada. Essa ideia, então, de que você pode alcançar suas metas com menos disciplina do que imagina. E o motivo é simples. O sucesso exige fazer a coisa certa, não tudo do jeito certo. A disciplina, na verdade, ela tem uma relação de ambiguidade porque ela é, sim, importante. A disciplina no sentido de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, talvez no horário que tem que ser feito, ou no local que tem que ser feito, isso é fundamental. É pouco provável que a pessoa consiga atingir algum objetivo se ela não tiver tolerância ao estresse, se ela não tiver a maturidade para fazer o que tem que ser feito. Isso é um fato. Agora, a ideia de que a sua vida precisa ser 100% disciplinada, ela te coloca num estado de cobrança que, muitas vezes, não é condizente com a realidade. Você não precisa ter, necessariamente, toda a vida 100% disciplinada para conseguir alcançar alguns objetivos. Você pode, sim, ir aumentando gradativamente essa disciplina. É claro que uma vida 100% caótica não é desejável, não é confortável, não é segura, e é pouco provável que ela seja realmente producente. Mas a ideia de que você precisa esperar ter uma vida 100% disciplinada para fazer algo não é condizente com a verdade. Fazer a única coisa, então, fazer aquilo que é prioridade, fazer aquilo que é essencial, do jeito certo, com consistência, já garante o resultado que você precisa. Todo o resto pode ter uma flexibilidade maior, pode ter uma tolerância maior e até uma certa falta de disciplina. É óbvio, né? Assim como comparar o tempo que você gasta uma tarefa ou a execução de uma ou duas tarefas, comparar apenas a disciplina com a total falta de disciplina, é óbvio que é sempre desejável ter mais disciplina. Mas o ponto que o livro coloca, e que é muito válido refletir sobre isso, é que você não precisa ter uma disciplina impecável para obter sucesso. Você pode e deve começar a fazer algumas mudanças agora, e ir alcançando essa disciplina como consequência, não como o meio para chegar até o resultado que você busca. Força de vontade infinita. Essa, ela é, às vezes, falada por alguns profissionais ou vendida como sendo possível, né? Mas força de vontade, já tem alguns estudos bem legais sobre isso. Um livro que a gente vai discutir mais para frente, que é o Reito Harvard de Ser Feliz, ele apresenta um estudo que se propôs a medir a força de vontade. Então, a gente vai falar melhor mais para frente, né? Quando estiver estudando esse livro, mas já dando um pequeno spoiler aqui. Basicamente, o estudo dividiu alunos para fazer uma prova em três grupos, e eles tinham a orientação de ir fazer a prova, tendo ficado pelo menos três horas em jejum. Então, eles chegaram até o local da prova, todos eles tendo ficado pelo menos três horas em jejum. Ao chegar na prova, no local da prova, eles precisaram ficar mais uma hora esperando. Então, totalizou quatro horas em jejum. Só que aí, nesse momento em que eles esperavam mais uma hora, então, para fechar as quatro horas em jejum, eles foram divididos em três grupos, e o primeiro grupo recebeu uma porção de saladas e uma porção de chocolate. E ele poderia comer o que quisesse. O segundo grupo não recebeu nada, e o terceiro grupo recebeu também uma porção de salada e uma porção de chocolate. Mas ele só podia comer a salada. E como o chocolate sempre é mais apetitoso que a salada, sempre gera mais desejo, mais vontade, esse grupo, então, que ficou três horas em jejum, e mais uma hora dizendo não, entre aspas, ao chocolate, tendo que ter a sua força de vontade, ele foi, sendo avaliado depois, ele acabou tendo um desempenho inferior aos demais. E aí se começou a estudar, então, a supor que a força de vontade, a determinação para você dizer não para algo que é atraente, na verdade, consome a sua energia. Logo, a força de vontade não é infinita. Por isso que eu, no meu trabalho, em vários treinamentos que eu já fiz, e no meu acompanhamento individual, eu sempre ajudo a pessoa a eliminar distrações. Porque eu entendo que, quanto menos você tiver que dizer não, mais fácil é fazer o que tem que ser feito. Mais confortável é. E essa ideia de que o sucesso precisa ser desconfortável é um mito também, que não é citado aqui no livro, mas que caberia. Nem todo sucesso requer uma disciplina que te coloque, que te expõe ao sofrimento. Muito pelo contrário, às vezes pode ser mais fácil, pode ter um caminho mais simples. E tudo começa quando você percebe que a força de vontade não é infinita, que ela depende do seu nível de energia, e que ao gastar energia com força de vontade, você vai ter menos energia para outras coisas, e o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma rotina estressante, cansativa, faz muita atividade física e tudo mais, provavelmente o seu nível de força de vontade para algumas coisas vai ser menor. Mais uma vez, a importância de eliminar distrações, então, e de não contar com a força de vontade o tempo todo. E aqui o livro até cita, né? A força de vontade é como um músculo de ação rápida. Ele se cansa rápido e precisa de repouso. Sem me aprofundar nisso também, mas um exercício que eu costumo fazer, especialmente quando eu atendo pessoas ansiosas, ou pessoas que têm uma atenção dividida, uma propensão a se distrair e tudo, eu sempre recomendo que elas façam pausas estratégicas ao longo do dia, e, paralelo a isso, que elas tenham atividades restauradoras de energia. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo, e fiquem à vontade, vocês que vão ter acesso também à nossa área de membros, podem perguntar sobre isso lá na área de membros, podem mandar suas dúvidas por lá, que a gente vai adaptando o conteúdo por aqui também. O equilíbrio como ideal. A ideia de que levar uma vida plena, dando tempo ao que é importante, é um ato de oscilação. E isso a gente demora para aceitar na prática, porque o equilíbrio é cômodo, o equilíbrio é confortável, o equilíbrio é a ausência de oscilações, e a oscilação é desconfortável. Então, nesse sentido, a pessoa pode acabar buscando um equilíbrio, só que estar em equilíbrio, em alguns casos, dependendo da forma que a pessoa interpreta esse equilíbrio, é expor a pessoa a uma limitação em relação ao progresso. Nos momentos em que você mais está crescendo, mais está aprendendo, mais está se desenvolvendo, mais está construindo o seu futuro, provavelmente menos equilibrado você vai estar. É recomendado que você esteja estável, mas não 100% equilibrado. Que hajam oscilações. Oscilações em tudo, em nível de desempenho, em nível de motivação, em energia, em capacidade de aprendizado, mas é uma oscilação natural, e que ela vai, a partir do seu progresso, o seu resultado médio vai melhorando. E aí vão continuar havendo oscilações, então dias que você está acima da sua média, dias que você vai estar abaixo da sua média, mas o seu resultado médio, então na maioria dos dias, a soma, a média desse resultado, ele vai melhorando com o tempo. E aí isso é sinal que você está progredindo, independente da presença de oscilações. Isso é o mais importante. Pensar grande é ruim. Isso a gente é ensinado também, tem uma associação do pensamento grande como algo de soberba, como se fosse uma falta de humildade, como se fosse algo indesejado. Nada contra, mas o fato é que isso não se sustenta na prática. Pensar grande, com estratégia, com foco, não é um problema. O problema é pensar grande, e ficar fantasiando muito, e não fazer nada. Ou pensar grande, de uma forma maldosa, e achar que vale a pena querer encurtar o caminho para chegar nesse pensamento grandioso. Ou pensar grande, e achar que vale a pena violar os seus princípios éticos e morais apenas para concluir um pensamento grande. Isso sim é errado. Agora, pensar grande, e agir com disciplina, com autorresponsabilidade, para atingir grandes objetivos, não é problema algum. Pelo contrário. Isso muitas vezes é o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas medianas, ou que até não tem sucesso algum. E o autor mesmo cita aqui, as únicas ações que se tornam trampolins para o grande sucesso, são aquelas motivadas pelo pensar grande. E agora a gente fala um pouquinho sobre o caminho simples para a produtividade. simples não significa fácil, né? Não significa que a pessoa que quer mudar de hábito ou quer manter um hábito saudável, ela não precise fazer algum esforço. Ou que ela não precise se expor a cansaço, a estresse, a comportamentos que não são tão cômodos assim, que não são tão agradáveis assim. Pelo contrário. Isso faz parte do sucesso, faz parte da produtividade. Mas a ideia de ser simples é justamente porque não precisa ter aquele recurso megalomaníaco ou aquele nível de 15 horas de dedicação por dia, aquela coisa que às vezes a pessoa fantasia. Começando pela pergunta de foco. Essa é uma ideia muito interessante, né? Quando eu descobri essa pergunta, a primeira vez que eu li o livro, foi ano passado, eu realmente fiquei impactado com essa pergunta. Olha que interessante. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Isso está profundamente ligado ao essencialismo, viu? Porque o essencialismo, ele te diz que você não precisa de todas as coisas. Você precisa das coisas importantes. E ao eu me perguntar qual é a coisa mais importante, onde todo o resto seria desnecessário, eu estou assumindo que tem alguma tarefa no meu dia, alguma tarefa na minha rotina, alguma atividade que eu posso fazer, cujo resultado é maior do que todo o resto. Tem alguma coisa que eu posso fazer que se eu fizer ela, eu já previno uma série de problemas. E que se eu fizer todo o resto, mas não fizer ela, eu vou ter um problema. E essa única coisa tem que ser a minha prioridade. Ou pelo menos eu tenho que conseguir delegar ela para alguém que vai fazer com assertividade. essa única coisa não é negociável. E às vezes, olha que interessante, essa única coisa, ela torna o resto mais fácil ainda. Um exemplo na minha rotina pessoal, eu comecei um processo de acompanhamento nutricional com a Nath, inclusive, se alguém precisar de uma recomendação, futuramente eu posso passar o contato dela, estou adorando o processo de acompanhamento. e tem algumas mudanças na minha rotina para facilitar o contato com os alimentos saudáveis, ideais e tudo. A própria forma de distribuir os alimentos na geladeira, de armazenar, o horário que eu acordo, o horário que eu faço atividade física, tudo isso torna mais fácil fazer as boas escolhas. Então tem algumas pequenas coisas que se eu me certificar de fazer elas, como de ter os alimentos ao alcance dos olhos, como de ter o horário certo para alguma coisa, o ambiente e tudo, fica quase impossível eu não fazer o que tem que ser feito. E aí, por isso, que a gente vai tendo resultado. A gente, ao invés de se concentrar em todo o processo e ficar obcecado com os números, com a quantidade de quilos que eu tenho que emagrecer, com cada não que eu tenho que dizer, eu apenas me certifico em fazer pequenas mudanças e ao fazer essas mudanças, todo o resto se torna mais fácil ou eventualmente quase desnecessário. É importante notar, então, que segundo os autores, a pergunta de foco tem duas funções. Ela primeiro te dá um quadro geral e depois um foco mais estreito. E isso também é importante, isso também faz diferença, a gente vai vendo aqui ao longo dos slides, claro, mas, então, a única coisa, ela sempre vai estar associada àquilo que é importante, àquilo que é essencial, àquela prioridade óbvia. Isso é o foco mais geral. e a única coisa agora é a ação que eu devo realizar agora, nas condições atuais, para tornar mais fácil o que realmente importa. Então, olha que interessante, pegando aqui um exemplo pessoal, tá, do quadro geral, eu posso reconhecer que como prioridade geral, de forma ampla, eu tenho a responsabilidade com a minha profissão e a necessidade de ser um psicólogo cada vez mais comprometido, cada vez mais eficiente nas demandas que eu atendo. Essa é uma prioridade geral, muito óbvia, pra mim fica muito claro isso, mas é uma coisa geral. Agora, isso pouco me diz com relação ao dia de hoje, ao horário de agora, isso apenas me diz de uma forma abstrata, de uma forma geral, que daqui a um ano eu quero ser um psicólogo muito melhor do que eu sou hoje. Ótimo, estarei sendo e me desenvolvendo até lá. Agora, pra que daqui a um ano eu possa realmente ser um psicólogo mais competente? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Será que tem algum livro que eu posso ler? Algum treinamento que eu posso fazer com algum profissional? Alguma mentoria? Eu posso tomar alguma ação? Essa ação, ela é a minha prioridade do dia. Ela deve fazer parte da minha rotina. E eu devo dedicar blocos de horários importantes até concluir essa tarefa. Isso a gente vai ver mais pra frente quando chegar nos próximos slides. O hábito do sucesso. Quando você se habitua a usar a pergunta de foco, aciona integralmente o poder dela para obter os resultados extraordinários que deseja. Então, a ideia é que a gente filtrar as informações, filtrar as tarefas e lembrar que de todas as tarefas que eu tenho no dia sempre vai ter aquela única coisa, sempre vai ter aquela única tarefa que é importante. isso faz diferença. Então, à medida em que eu lembro disso, que eu tenho clareza sobre isso e eu torno isso parte da minha rotina, eu estarei sempre consciente ou até de forma intuitiva já me perguntando assim, beleza, eu tenho dez coisas pra fazer agora, mas dessas dez, será que tem uma que é mais importante? Será que tem uma que se eu fizer agora o resto fica mais fácil? Será que eu posso gastar 30 minutos agora mudando um processo, mudando um elemento no ambiente, mudando alguma coisa e o resultado disso vai me tornar uma pessoa mais competente? Vai tornar mais fácil o próximo passo? Isso vira um hábito e aí ao virar um hábito significa que a gente está gastando menos energia como é bem explicado no livro O Poder do Hábito que nós também vamos mencionar aqui em algum momento. Podem deixar inclusive na área de membros quando que vocês querem, se tem prioridade, se consideram uma urgência, explorar o poder do hábito ou se pode ser mais pra frente. Os próximos quatro livros que a gente vai abordar, eu já passei pro pessoal que se inscreveu agora na primeira semana, mas O Poder do Hábito está entre um possível livro mais pra frente, não é um dos primeiros livros que a gente vai abordar, mas é um livro realmente importante também, então fiquem à vontade aí pra comentar depois, viu? Mas nesse livro O Poder do Hábito ele dá mais alguns direcionamentos que eu não quero antecipar aqui. Só mencionando, o hábito é um comportamento que você aprende a executar sem gastar energia, com mais facilidade. Por isso, usar a ideia de filtrar as informações, filtrar as tarefas, buscando saber qual é a única coisa que realmente importa, faz parte do hábito do sucesso. O caminho para boas respostas. Resultados extraordinários exigem uma boa resposta, só que uma boa resposta exige que façamos boas perguntas. Então, uma boa resposta nesse sentido seria uma resposta a uma pergunta de foco. Então, o que é uma boa resposta? É uma resposta que ela é tão específica, que ela é tão clara, que ela é tão completa, que ela me diz exatamente o que eu preciso fazer agora e o que eu faria agora para ficar satisfeito. Então, uma boa resposta, ela me ajuda a eliminar distrações, em última instância. Uma boa resposta, uma resposta de foco, ela torna mais fácil também aquilo que precisa ser feito. Nesse capítulo, os autores apresentam, então, alguns detalhes acerca de como deve ser essa pergunta. Vejamos, os autores falam, então, que existem esses quadrantes e, basicamente, nós temos objetivos que eles são pequenos e específicos. então, eu quero aumentar 5% do meu faturamento em 10 anos. É um objetivo bem pequeno, pouco motivador, pouco, ele é muito específico, ele tem clareza do número e do tempo, mas ele não é grande o suficiente para gerar motivação. Às vezes, ele é pequeno e amplo, então, ele pode ser pequeno e, ainda assim, nem ter especificidade com relação ao tempo, com relação à porcentagem, apenas, ah, eu quero ser um psicólogo melhor. não tem nada definido aqui, não tem tempo definido, não tem características bem definidas, não tem porcentagem definida, não tem nada. Nada contra objetivos assim, mas eles, dificilmente, vão gerar a necessidade de uma ação agora, de uma coisa abstrata. Dificilmente, você consegue se aproximar de um objetivo se ele for tão abstrato assim, se não tiver um planejamento para ir tornando ele um pouco mais específico. em algum momento, o objetivo, ele vai ser grande e mais amplo, então, eu quero ganhar 50 mil reais por mês, mas não disse quando, não disse como, não disse com qual fonte de renda, em alguns momentos, ele é um objetivo grande e específico, e aí sim, nós temos uma boa resposta. Ah, eu quero multiplicar o meu faturamento em cinco vezes, é grande, é um baita objetivo, e ele é específico, no intervalo de dois anos, através de tal e tal fonte de renda. Agora eu tenho uma especificidade. Aí, claro, as próximas perguntas que eu posso fazer já estão bem delimitadas, mas aqui eu já tenho algumas ações, porque agora eu já começo a ter uma sequência de perguntas, e aí, isso nos leva para a terceira parte do livro, que é como obter resultados extraordinários. Então, nós filtramos aquelas informações, nós nos desfazemos de algumas mentiras, aprendemos que o caminho pode ser um pouco mais fácil, que ele tem algumas etapas, e agora como que a gente pega todas as informações para, de fato, obter resultados extraordinários. A produtividade é impulsionada pela prioridade e pelo propósito. Essa frase eu destaquei, não por coincidência, porque ela mexe comigo bastante, eu acho que ela resume bastante do que a gente pensa. Produtividade nada mais é do que ser produtivo, do que gerar valor, gerar resultado, produzir algo, ter qualidade nas ações. Só que a produtividade por si só, ela não é que ela seja vaga, ela é algo específico. Eu sei diferenciar com clareza um dia que eu sou produtivo de um dia que eu não sou, em diferentes áreas da vida. Só que a produtividade, pensando apenas em número, ela não é tão forte assim do que se você tiver clareza com relação a uma prioridade e ao seu propósito. É saber qual é o seu propósito e qual é a sua prioridade naquele dia que te permite ser produtivo. O nosso propósito estabelece a nossa prioridade e a nossa prioridade determina a produtividade de nossas ações. Até vou ler de novo e a gente vai depois discutir sobre isso lá na nossa área de membros, mas olha que interessante isso. O propósito ele está associado a uma ideia de valor, uma ideia de visão de mundo. Eu tenho como propósito ajudar as pessoas a se cobrarem menos, serem menos perfeccionistas e terem mais satisfação com a sua vida pessoal e profissional. Esse é o meu propósito. Existem várias formas de eu fazer isso. Eu faço isso através da terapia cognitivo-comportamental. Eu trabalho com técnicas de mudança de comportamento baseados na minha atividade como psicólogo, mas trabalho com técnicas que aliviam a ansiedade, com técnicas que ajudam a pessoa a mudar o seu comportamento, a forma de interpretar algumas situações e isso está associado ao meu propósito. Eu quero fazer essa diferença no mundo. As pessoas que confiam no meu trabalho, eu quero poder fazer essa diferença. Beleza, isso me diz algumas prioridades. Então eu tenho algumas prioridades em relação a, por exemplo, o meu trabalho, em relação ao meu tempo para estudo, em relação aos cursos que eu tenho que fazer, em relação a uma série de hábitos na minha vida. E tudo isso, tendo clareza dessas prioridades que estão intimamente ligadas ao meu propósito, eu me torno uma pessoa naturalmente mais produtiva, porque eu consigo, como é tão claro para mim, como é tão específico aquilo que eu preciso fazer, eu dificilmente me afasto muito disso. E aí, naturalmente, eu vou me aproximando da minha produtividade, da minha satisfação. Aqui, produtividade não está tão ligada ao resultado numérico que eu gero. Está ligada ao meu nível de realização pessoal. Aí eu olhar para mim, olhar para as minhas ações, olhar para o meu dia e pensar, nossa, hoje eu fiz um bom trabalho, hoje eu me comprometi. Hoje eu fiz o melhor que eu poderia fazer, ou pelo menos muito próximo disso, que hoje eu me empenhei. Então, isso é importante. E quando que a pessoa tem essa sensação? Quando ela tem muito claro quais são as suas prioridades, porque essas prioridades estão diretamente ligadas ao seu propósito. Aí tudo fica interligado e aí, claro, a probabilidade da pessoa ficar satisfeita é muito grande. Viva de acordo com a prioridade. Propósito sem prioridade não tem força. Frase pesada também, impactante. eu saber o que eu quero mudar no mundo se eu não souber por onde começar não tem força nenhuma. O propósito é importante. Ter um valor de vida, ter uma visão de mundo, ter um ideal. Tudo isso é muito importante, sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas eu ficar divagando em pensamentos de grandiosidade, de transformações que eu quero gerar no mundo e eu não souber por onde começar, eu nunca vou gerar o resultado que eu quero. isso é um fato. Então, eu ter um grande propósito, um propósito bonito, um propósito interessante, mas eu não ter claro qual é a prioridade de hoje e a prioridade de agora, eu dificilmente chegarei tão longe. O propósito futuro se conecta com a prioridade atual. Isso é uma verdade absoluta. O meu propósito, o mundo que eu quero ter lá na frente, ele me diz exatamente qual é a minha prioridade atual. Então, se eu tenho como propósito chegar na minha velhice com saúde para ter autonomia, independência e longevidade, não há a menor dúvida de que na atualidade eu tenho que cuidar muito bem da minha saúde, com bons hábitos, com bom sono, com uma boa alimentação, com atividade física, cuidar da minha saúde mental, não me estressar demasiadamente, ter uma vida de equilíbrio. Tudo isso vai estar ligado ao meu propósito de futuro. E isso serve para todas as áreas da vida. o propósito que a pessoa tem sobre a sua vida afetiva, sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre a sua família. Tudo isso determina quais ações a pessoa tem que adotar agora. Ou pelo menos dá um bom direcionamento. Então, fica mais fácil a pessoa saber quais hábitos colocar na rotina do presente quando ela sabe qual o estilo de vida que ela quer ter no futuro. Olha que interessante. Esse aqui é um esquema que o próprio autor traz no livro, onde você imagina que um objetivo para algum dia, aquela coisa bem indefinida assim, ah, eu quero ser, quero ganhar um prêmio de destaque pelo livro que eu escrevi. Pode ser daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas como alguém que fez um bom trabalho. É um objetivo vago, grande, mas vago. Aí eu vou delimitar isso para cinco anos. Bom, para algum dia eu ser reconhecido por A, B ou C, para algum dia eu poder entender que o meu trabalho, que o meu tempo, que a minha energia impactou a vida das pessoas dessa forma, daqui cinco anos eu já quero estar próximo disso, eu já quero ter dado um grande passo. Então, daqui um ano eu já tenho que ter evoluído vinte por cento disso. Então, daqui um mês eu já tenho que ter alguma coisa começada. Então, ao longo da próxima semana eu já tenho que ter algumas informações. Então, hoje eu já tenho que também dar um passo. E para eu dar esse passo e concluir esse passo até o final do dia de hoje, talvez agora eu já precise fazer alguma coisa. E aí isso te coloca um senso de urgência que não é uma cobrança real, é apenas uma motivação, é apenas uma autorresponsabilidade. Daí a diferença também do nível de cobrança que a pessoa coloca, claro, né? Eu sempre valorizo muito assim a saúde mental. Falei ainda, hoje pela manhã com uma colega psicóloga, ela estava fazendo mestrado e falou sobre a cobrança da vida acadêmica e tudo o pessoal quer produzir o tempo todo, né? Publicar artigo, participar de congresso e tudo. E a gente comentou assim o quanto é saudável a gente se libertar de um certo nível de cobrança, de um certo nível de expectativa e o quanto faz mais sentido ter uma vida leve. Agora, ter uma vida leve não significa ter uma vida sem propósito e uma vida improdutiva. É muito diferente. A vida pode ser leve e ainda assim eu estar sendo produtivo, sendo útil, gerando resultado, gerando transformação nas pessoas, pegando o conhecimento que eu tenho e levando até as pessoas, pegando a habilidade que eu tenho e mudando a minha vida e mudando a vida das pessoas que confiam no meu trabalho, das pessoas que me cercam, das pessoas que convivem comigo, das pessoas que têm a oportunidade de interagir de alguma forma com o meu trabalho e com o meu conhecimento. é bem diferente. Então, eu posso estar fazendo uma grande diferença na vida das pessoas e ainda assim tendo uma vida leve. Mas, para isso, exige eu ter uma certa clareza com relação aos meus objetivos a médio e longo prazo. Você tem clareza sobre qual a única coisa que você pode fazer agora para se aproximar de quem você quer ser no futuro? Uma pergunta que vale a pena se fazer todos os dias. Pelo menos por uma semana, por um mês. vale a pena tentar se responder. Ok. Eu realmente sei qual é a única coisa se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje e depois eu tivesse que ficar acompanhando a minha mãe numa cirurgia. Mas antes de ir até o hospital com ela, eu tenho uma hora ou duas horas para fazer uma coisa. Qual é a única coisa que eu faria hoje? Qual é a única coisa que se eu fizesse hoje e depois eu fosse acompanhar um familiar numa cirurgia, eu já sei que, bom, o dia de hoje foi útil, foi produtivo, porque além de estar, claro, cumprindo o meu papel familiar e tudo, eu também não deixei de avançar profissionalmente. Ou em qualquer outra área da vida, em relação a estudo, em relação à própria família, em relação à saúde pessoal, essa única coisa tem que ser muito clara, porque essa única coisa tem que ser a nossa prioridade. Sempre que você vai dormir sem ter feito essa única coisa, o pensamento é acometido por um sentimento de culpa. E não sei se você já passou por isso, mas cabe até comentar comigo depois lá no Instagram, às vezes a pessoa tem uma vida extremamente ocupada, uma rotina extremamente atarefada. E ainda assim, a pessoa fica horas trabalhando, gasta tempo, gasta energia, se estressa e vai dormir e se sente frustrada porque não fez o que era importante. O que a pessoa está dizendo com a rotina dela? Que ela tem tantas tarefas que ela precisa fazer ou que ela supõe que precisa fazer, que ela não tem tempo de pensar com clareza sobre qual é a única coisa que importa. E por não ter essa clareza, ela não faz. E aí ela não tem prioridade. Então ela talvez tenha um propósito, mas não tem prioridade. E como eu disse no slide anterior, propósito sem prioridade não tem força. Se ver para a produtividade, essa aqui o pessoal que sofre com ansiedade tem gatilho, porque evoca aquela ideia daquele jargão já popular trabalha enquanto eles dormem. Mas não é isso. A produtividade aqui é um sentido de uma vida próspera mesmo. Uma vida com resultado, uma vida com satisfação. Então se uma atividade gera resultados proporcionais, inevitavelmente você precisa dedicar um tempo desproporcional a essa atividade. E às vezes dedicar um tempo desproporcional para uma atividade importante pode até tornar a sua vida mais leve do que a vida de uma pessoa que faz meia hora cada tarefa e faz 20 tarefas por dia. Porque assim você tem mais resultado. Sempre que você faz a única coisa, sempre que você faz o que realmente importa você tem resultado. E assim você não sobrecarrega com múltiplas tarefas, otimiza o seu tempo, otimiza a sua energia e ainda tem satisfação. Então viver para a produtividade é lembrar que todos os dias você tem a oportunidade de avançar em relação ao seu objetivo e que algumas escolhas do seu dia são decisivas nesse sentido. As pessoas mais produtivas, as que obtêm resultados extraordinários, programam os dias a partir da sua única coisa. Isso é óbvio. É inevitável. As pessoas que são mais satisfeitas consigo, elas tiveram um longo período dedicado, provavelmente, a ter clareza sobre qual é o seu objetivo principal. a partir daí tudo fica mais fácil. A partir do momento que eu sei qual é o meu principal objetivo, eu sei reconhecer sempre que uma tarefa vai me afastar dele. Então, por mais que eu esteja muito afim de ler um livro à noite ou assistir um filme, se o meu único objetivo, meu objetivo principal, passa por eu ter uma noite bem dormida de sono, eu não vou ficar assistindo um filme até meia-noite uma hora da manhã. Eu vou tentar ver no outro dia, no final de semana, qualquer coisa. mas eu não vou passar por cima da minha prioridade. Porque eu entendi qual é a única coisa que eu preciso fazer e todo o resto gira em torno disso. Essa é a diferença de uma pessoa que é produtiva para uma pessoa que é ocupada. Por isso que a produtividade deve virar um hábito, deve virar um estilo de vida e não a ocupação. A ocupação faz mal. A ocupação gera estresse. A ocupação sobrecarrega. A ocupação gera burnout. A produtividade gera satisfação. Produtividade com equilíbrio, óbvio, né? A produtividade no sentido de gerar resultado, de começar e terminar tarefas importantes. Para executar resultados extraordinários, seja um executor de manhã e um gestor à tarde. Eu tenho uma ressalva em relação a essa afirmação. Eu prefiro ser um gestor de manhã. Eu costumo ter o hábito de pegar um café e fico lendo um livro, fico gerenciando as tarefas, fico organizando. Mas a ideia por trás aqui é interessante, né? E o autor, ele explica bem o que ele quer dizer com isso no livro. Basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Nós temos que ter um período bem delimitado onde nós vamos apenas executar. Mas é executar com foco, com qualidade, com responsabilidade. E aí, naquele momento, nós estamos produzindo algo. Só que no momento seguinte, nós vamos gerenciar o processo que foi feito. E nós vamos avaliar até mesmo para saber se no dia seguinte eu faço exatamente o que eu fiz ontem ou se eu faço um por cento melhor. O meu desempenho hoje de manhã, ele foi bom, ele foi razoável ou ele foi limitado? Eu poderia ter feito melhor do que eu fiz hoje? Será que tem alguma mudança, alguma única mudança simples mas que se eu fizesse eu já teria mais resultados? O resultado mais importante? Daí a importância de sermos também o nosso próprio gestor. E aqui, claro, ele fala de forma metafórica, mas a ideia por trás disso é bem importante. É a ideia de você saber o que tem que ser feito, fazer, mas não ficar obcecado por aquela tarefa. Lembrar sempre de dedicar tempo para melhorar o processo, para pensar sobre o que está fazendo, para fazer com cautela, fazer com atenção, com a devida atenção no processo, para não deixar de evoluir apenas por estar focado e obcecado já numa tarefa. Para obter sucesso em suas tarefas, o tempo dedicado a sua única coisa precisa ser protegido. Um outro conceito muito importante que o livro traz. Até que a única coisa seja concluída, tudo deve ser tratado como distração ou trivialidade. isso aqui é um mantra para mim, já virou uma forma de guiar o meu dia. Se eu tenho uma coisa que tem que ser feita, enquanto ela não estiver concluída, absolutamente todo o resto é uma distração. Rede social, por mais que seja importante a tarefa, viu? Ah, eu tenho que arrumar a cama. É uma tarefa importante. Eu costumo acordar e arrumar a cama na maior parte dos dias. Não vou mentir também que sejam todos, mas na maior parte dos dias é assim que eu faço. Agora, se eu tenho um projeto muito valioso para terminar, de repente eu vou ficar gastando o meu pico de energia após o café da manhã, eu não vou perder esse time arrumando cama. A cama vai ser uma distração. Depois eu faço. Se eu arrumar a cama às nove horas da manhã ou à uma da tarde, é a mesma coisa. Precisamente... Agora, se eu focar no meu projeto, num curso que eu quero criar, uma mudança no meu negócio, às nove da manhã, empolgados, com toda a energia, com todo o foco, com toda a atenção, ou eu deixava para fazer isso às três da tarde, depois de ter feito todas as tarefas domésticas do dia, isso sim tem diferença. Daí a importância de saber. Bom, se hoje eu tenho uma única coisa clara, todo o resto é uma distração. Então, cada um sabe o quanto prioriza, né? Tem algumas pessoas que só conseguem começar a focar depois que a cama já está arrumada. Eu, às vezes, acabo passando por isso também, de ter que arrumar um ambiente externo para conseguir focar, enfim. Mas, o fato é que eu usei arrumar a cama como um exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Responder um e-mail, responder mensagem de cliente no celular, no WhatsApp, enfim, são tarefas que a pessoa pode considerar importantes, que são importantes, mas que talvez não sejam a única coisa e que talvez em alguns momentos específicos vão estar afastando você da sua única coisa. O autor fala também nos chamados três compromissos. Então, seguir o caminho da excelência, mudar de E para P e viver o ciclo da responsabilidade. O caminho da excelência, então, quando o que você escolheu dominar é a coisa certa, buscar a excelência nessa coisa tornará todo o resto que você faz mais fácil ou desnecessário. eu demorei para aceitar essa afirmação, mas eu comecei a ver que realmente é isso que eu faço na minha vida e que realmente faz muita diferença pensar assim. Por exemplo, eu quero ser um psicólogo excelente. Pode parecer um pensamento de vaidade, algum tempo atrás eu teria vergonha de admitir isso, mas eu quero ser, eu quero ser um profissional excelente, seja como psicólogo, seja como um treinador para cursos online, um professor, um instrutor, seja como queiram chamar, o meu resultado profissional, eu quero que seja excelente. E ao ter isso bem claro, eu consigo ter uma rotina também bem definida. Porque a gente pode pensar assim, beleza, será que eu ler alguns livros diariamente, ou melhor, será que eu tenho o hábito de ler diariamente e estar constantemente atualizando meu conhecimento, isso contribui ou isso me afasta do objetivo de ser um psicólogo excelente? Isso contribui. será que dormir bem contribui ou prejudica? Contribui. Será que, sei lá, fazer meditação, yoga, praticar atividade física tem algum benefício? Com certeza. Será que cuidar da minha alimentação e da minha saúde tem algum benefício? Total. Será que ter uma rotina bem organizada, com hábitos de produtividade, com hábitos de organização, faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Será que ter habilidades sociais? Será que ter empatia? Será que saber me comunicar? Será que saber conviver com a diferença faz alguma diferença para eu ser um bom psicólogo? Não há a menor dúvida que faça. Então, eu tenho como objetivo ser um psicólogo excelente e todo o resto gira em torno disso. Algumas pessoas podem criticar o fato de eu colocar o foco profissional como um objetivo central, né? Poderia ser pessoal, poderia ser qualquer coisa, mas o fato é, tendo clareza com relação a um objetivo central, assim, fica mais fácil organizar os demais. Então, já faz, já tem relevância para mim. Seguir o caminho da excelência torna todo o resto mais fácil. Isso é indiscutível, assim. Então, a pessoa que segue o caminho da excelência, ela precisa desenvolver uma série de habilidades. E aí, são essas habilidades que vão melhorar a qualidade da rotina dela e a satisfação. Mude de E para P. Aqui ele fala da abordagem empreendedora para a abordagem com propósito, né? No livro, eu fiquei com um pouco de incertezas quando eu li a primeira vez, mas no livro ele está falando o seguinte, empreendedor é basicamente o cara que executa uma tarefa e que quer executar aquela tarefa. A pessoa que tem a abordagem com propósito, ela quer fazer a diferença no mundo, independente do que o mercado acha disso. Ela tem um valor de vida maior. E aí, é tendo um valor de vida que você tem uma motivação maior. Porque na abordagem empreendedor, se você já atingiu o que é considerado o topo do seu mercado, você está bem. Você não tem motivação para continuar. E aí, de repente, você atingiu o teto, mas os seus clientes não foram transformados da forma certa ainda. Então, quando você tem um propósito de conexão emocional, de vínculos humanos, um propósito maior, fica mais fácil, então, ter motivação para, aí sim, alimentar o caminho da excelência. O caminho para a excelência em alguma coisa é não somente fazer o melhor que você pode, mas também fazer o melhor que pode ser feito. Que frase profunda, né? Porque o melhor que eu posso pode ser percebido de uma forma realista, mas também pode ser percebido de uma forma distorcida. Eu posso estar desmotivado e achar que o melhor que eu posso já é bom o suficiente, e aí o meu cliente fica com um serviço mediano. e tudo bem, ele não está achando ruim, só que será que eu não poderia ter feito muito mais? Então, você me perguntar assim, bom, beleza, hoje o melhor que eu consegui fazer foi isso, mas será que aqui já é o máximo ou será que tem algo a mais que eu poderia fazer? Isso pode parecer um pensamento meio estressante, assim, de gerar um nível de cobrança, mas se a gente estiver bem organizado com uma visão bem saudável, com uma responsabilidade, a gente percebe que aqui não é uma ordem, é apenas um convite a pensar sobre isso. E se tem algo que eu posso melhorar, então, eu tenho que alguns sociólogos, aí o pessoal que segue inspirado no trabalho do Michel Foucault, inclusive, chamam de ética do desassossego. A ideia é de saber que há uma certa ética, um certo valor humano e você não estar sossegado, ter um constante exercício de crítica, de reflexão, de pensar sobre aquilo que você percebe da realidade. Viva o ciclo da responsabilidade. Somente quando você se dispõe a encarar a realidade, assumindo suas falhas e equívocos, é que você consegue verdadeiramente alcançar resultados notáveis. E quando se fala em responsabilidade aqui, é importante lembrar que a gente precisa, precisa ter a autorresponsabilidade. A pessoa que está muito preocupada em encontrar um culpado pelo fracasso dela, em ter uma justificativa, em ter uma desculpa, ela dificilmente vai evoluir. Agora, a pessoa que é responsável, ela sabe. Bom, espera aí. Talvez existam fatores externos que possam ter contribuídos. Mas o que que eu poderia fazer? Ah, talvez eu viva num país que tem uma legislação que atrapalha tal área de empreendedorismo. Beleza? Tem essa lei, mas a lei é para todos. Então, todo mundo que for empreender vai ter que pagar uma série de impostos. Então, todo mundo que for empreender vai ter que pagar, vai ter que lidar com uma série de imposições do Estado. E todo mundo decente que for obedecer a lei vai ter que seguir a mesma lei. Agora, apesar disso, o que que eu posso fazer para melhorar esse cenário ao meu favor? Dentro das possibilidades legais, o que que eu posso fazer? Ah, eu cometi um erro, deu alguma coisa errada. Ao invés de ficar querendo culpar o presidente, querendo culpar a família, querendo culpar um amigo, o sócio, o mercado, a cidade, a cultura, vou pensar em mim. Onde faltou a minha responsabilidade aqui? Onde foi que eu errei? O que que eu poderia ter feito diferente? Quais informações eu deixei de levar em consideração? Será que eu agi por impulso? Será que eu tentei vender uma coisa que não tinha valor? Será que eu estava tentando vender um serviço, um produto que não faria diferença para ninguém e ainda assim eu esperei que alguém comprasse? Será que o preço que eu coloquei no meu serviço está apropriado para o resultado que eu entrego? Será que a forma como eu entrego realmente é efetiva, realmente é eficaz? Tudo isso tem que ser levado em consideração. e quando a pessoa tem essa responsabilidade inata, a pessoa fica mais curiosa também com relação a sua própria vida, ela fica mais literalmente eficaz, ela tem uma noção de auto eficácia mesmo. As pessoas muito bem sucedidas têm clareza quanto ao papel que representam nos acontecimentos de sua vida. Isso é um fato. nós não somos capazes de controlar todo o universo. Isso é óbvio. Então não é no sentido de eu criar uma narrativa assim de que eu posso fazer o que eu quiser, basta querer, basta me empenhar. Não é isso. Muito longe disso. Agora, apesar de eu não ter a capacidade de controlar tudo e apesar de eu não conseguir dar conta de tudo, com certeza se eu entender que eu posso modificar a minha realidade, fica muito mais fácil. então muitas vezes esse é o primeiro passo. Os autores falam também em quatro ladrões, como sendo vilões aqui, que nos impedem de ter uma vida bem sucedida e protudida. Incapacidade de dizer não, o medo do caos, maus hábitos de saúde e um ambiente que não apoia seus objetivos. A incapacidade de dizer não ela é um clichê na psicologia e clichê só é clichê por um motivo, porque dá certo com muita gente por muito tempo, porque realmente a falta da capacidade de dizer não ela prejudica todas as áreas da vida. O autor chega a brincar que um sim precisa ser protegido ao longo do tempo por mil nãos e de fato faz todo sentido. Dizer não para um familiar que demanda atenção naquele momento, dizer não para um prazer momentâneo, dizer não para um hábito antigo, dizer não para uma distração, tudo isso é o que determina você se manter fiel ao seu sim, à sua tarefa principal, a sua única coisa. Medo do caos. Então a bagunça é inevitável quando você se concentra apenas em uma coisa. Dei o exemplo mais cedo da cama, não por coincidência. Tem dias que eu vou estar tão focado em uma única coisa que inevitavelmente o mundo externo pode ficar bagunçado. Mas aqui não é só no sentido estético ou no sentido de objetos. Aqui pode ser no sentido até de áreas da vida mesmo. Então em alguns momentos a pessoa vai estar tão focada em algumas questões que outras áreas podem, outras áreas secundárias, claro, nunca a prioridade, elas podem ficar instáveis. Mas quando você está consciente de que você está fazendo a única coisa com comprometimento, você tem mais capacidade para tolerar esse caos. Porque esse caos, a desordem em áreas triviais da vida não mata ninguém, não gera nenhum prejuízo, não impede o crescimento. agora a ordem em coisas triviais, a perfeição em coisas triviais e a falta de tempo dedicado em coisas essenciais, aí sim, aí impede você de crescer, aí prejudica o seu resultado e aí faz diferença. Então, ter 100% organizado aquela disciplina que você já está passado na faculdade é uma coisa, mas se o custo para manter aquilo 100% organizado é deixar de fazer um trabalho importante de uma disciplina que você ainda não passou, isso vai ter consequência. E da mesma forma o contrário, deixar criar um certo caos em uma disciplina que você já está aprovado, mas por conta disso você ter um ótimo desempenho em uma disciplina que você precisava de nota, adivinha, isso vai te gerar uma insatisfação. Então, é mais ou menos nesse sentido que o autor menciona. Maus hábitos de saúde, aqui não preciso nem dizer, não tem como a gente conseguir focar no trabalho, focar em alguma área enquanto não tiver saúde. A saúde é o nosso combustível energético, então cuidar da saúde é a base, ela não é um objetivo principal, ela é o meio para qualquer coisa, para absolutamente qualquer coisa que você quiser fazer, cuidar da saúde e aí, claro, dependendo do objetivo, os valores ali podem influenciar um pouquinho, mas cuidar da saúde é indispensável. as grandes realizações e os resultados extraordinários exigem muita energia. Adivinha de onde vem essa energia, né? Falta de apoio. Aqui eu também tenho uma ressalva com a definição do autor. Eu entendi o que ele quis dizer, eu compreendo, mas na primeira impressão que eu tive, fiquei com a impressão que ele estava querendo dizer que nós sempre precisamos buscar apoio externo. Eu acho que tem uma diferença entre apoio e reforço positivo. porque as pessoas íntimas a mim, né? Minha família, sei lá, namorada, noiva, pai, mãe, amigos, familiares, eles não precisam entender o que eu faço e nem apoiar. Claro que é muito bom quando eles apoiam. Muito bom. Mas não é indispensável. Se eu tenho autorresponsabilidade e clareza, isso muitas vezes não é indispensável. Agora, concordo com o autor quando ele fala de buscar uma rede de apoio porque se eu não tenho amigos, familiares e pessoas próximas apoiando, o fato de eu estar, por exemplo, em uma mentoria, o fato de eu estar fazendo um curso, o fato de eu estar em terapia, o fato de eu ter alguém que realmente consegue entender o meu propósito e consegue me dar direcionamento e às vezes até me alertar, até me impedir de cometer algumas falhas, até compartilhar a experiência que a pessoa já tem e dar um direcionamento, isso ajuda muito. Então, nesse sentido, sim, buscar apoio externo também faz toda a diferença. estar em um ambiente onde as pessoas contribuem para os seus objetivos é realmente muito importante. Aqui ele até cita, as pessoas com quem nos relacionamos costumam determinar nosso padrão para o que é adequado. E a visão de mundo que a gente vai construindo mesmo, ela é influenciada direta ou indiretamente pelas pessoas que a gente convive. Então, não tem como você querer ser uma pessoa de sucesso e conviver com pessoas que são medianas ou que têm hábitos até antiéticos às vezes, não tem como. Então, gente, resumindo aqui para finalizar esse primeiro encontro, essa primeira aula, basicamente, o que o livro a única coisa menciona é clareza sobre o que é prioridade, ter prioridades embasadas em propósito, organizar a rotina para investir tempo de qualidade em cada prioridade, aprender a se proteger dos ladrões de energia e mudar a sua forma de perceber a execução das tarefas e o sucesso como um todo. Novamente, fica a recomendação aqui para quem não leu ainda, buscar a única coisa, um livro acessível, a leitura flui muito bem, é um livro que tem 238 páginas, mas a leitura flui dentro de três, quatro dias para terminar ele, ele tem ilustrações, tem comentários, é uma leitura realmente bem tranquila, bem agradável. E na semana que vem eu vou disponibilizar aqui na área de membros um material complementar para reforçar o que a gente fez hoje e mais um vídeo sobre a parte final do livro. Aqui eu apresentei as três primeiras partes e apresentei os conceitos principais. Na semana que vem vai ter mais um vídeo ainda sobre esse livro e vai ter um segundo vídeo já sobre o primeiro livro. Eu mencionei que a gente vai lendo às vezes um livro por mês porque quando eu estiver lendo um livro em tempo real, à medida que eu for avançando a leitura eu vou compartilhando com vocês tudo que eu aprendi naquela semana com o livro. Só que agora pegando livros que eu já li é mais fácil eu dar um apanhado geral do começo, meio e fim do livro com relação aos principais conceitos e a gente vai debatendo. Mas enfim, estamos só começando aqui o Leituras Essenciais. A ideia é que a gente possa fazer fazer reuniões onde vocês possam interagir também, trazer informações, trazer a visão de vocês, compartilhar as estratégias que vocês buscaram adotar. Então fica já como primeira recomendação. Vocês vão ter aqui na área de membros depois um direcionamento para isso, mas a recomendação então é tentar responder a seguinte pergunta. Qual é a única coisa que eu poderia fazer hoje que ao fazê-la todo o resto seria mais fácil ou desnecessário? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo caso tenham dúvidas e aguardo também o feedback de vocês e o comentário porque eu estou aqui para compartilhar então, para possibilitar esse ambiente de troca onde nós possamos enriquecer juntos, trocar conhecimento, trocar informações, ter um ambiente acolhedor. Essa ideia de um clube de leitura é algo realmente pensado num coletivo pensado em ter esse ambiente de apoio que o autor fala aqui nesse ambiente de pessoas com a mesma vibe, com a mesma com a mesma mentalidade, mesmo interesse e eu estou disponível então para ir adaptando conforme o interesse de vocês, tá? Fiquem à vontade, vamos nos comunicando então e nos vemos na próxima semana e falando sobre o próximo vídeo. Valeu, gente!